Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu, estou aqui no Santuário da Vida, como eu digo sempre, preparando esse momento com o Santíssimo Sacramento, olha aqui ó, tal Sacrário, do lado do nosso Paizinho no Céu, Pai na Terra de Jesus São José, e hoje, rezando por todos os enfermos. É assim, se você quiser enviar suas intenções para aquelas pessoas que pedem a sua oração, e você, que muitas vezes está nessa condição de enfermidade, ligue para nós. 0 operadora 11 4200 8080, ou nosso WhatsApp 11 9300 9065. Eu tenho certeza que hoje tem uma graça especial, uma reflexão especial, para que você saia dessa enfermidade, ou deixe esta enfermidade mostrar um Deus diferente para você. Bora iniciar nossa novena. São José, nosso Pai do Céu, vinde em nosso auxílio, das dificuldades em que nos achamos, São José, que ninguém possa jamais dizer, que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Novena dos filhos e filhas de São José, nosso Pai, defensor e intercessor no céu. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando o mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, Enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, sexto dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas enfermidades. Sexto dia do nosso ciclo novenário, conforme eu já fiz no início, no momento do nosso convite, antes da nossa abertura. Hoje a gente poderia convidar quem está próximo, quem está distante, a fazer esse momento de graça. Porque Jesus, o remédio dos remédios, sempre se apresenta na Eucaristia, nesse sexto dia desse nosso encontro, Pelo Caminho de São José, a novena dos filhos e filhas de São José. Mas isso só é possível ao rezarmos pelos doentes, a pedirmos a cura, porque filhos e filhas de São José, de todo o Brasil e do mundo, tá? Que nos ajudam, nos ajudam a fazer essa novena. Antes mesmo de iniciarmos a espiritualidade pela nossa oração, a gente quer fazer aquela oração que o Evangelho faz. gratidão, elevar a nossa gratidão ao céu. Por isso nós vamos lá na urna, pegar alguns nomes que representam todos aqueles e aquelas que nos ajudam mensalmente e dizer muito obrigado. Através da sua providência, a providência de Deus, a palavra de Deus, esta novena chega aos lares do Brasil, ao mundo pela internet e ao coração daquele que precisa. Esse momento de esperança, de fé, de espiritualidade e como uma vez alguém nos testemunhou. Momento de graça no canal da família. Bora lá com a nossa urna. Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José. Dia de graça, dia de amor, dia de nos encontrarmos aqui, como todos os dias. Gente, segunda, sexta-feira, 10h30 da manhã e às 5h da tarde. No sábado, 9h da noite, domingo, meio de meia. Não importa o dia que você está vivenciando conosco, o que importa é o coração aberto. Daqui a pouco a gente vai rezar, mas a gente quer ensinar a ser como São José. São José é justo e receber a justiça de Deus até antes da oração, a gente tem que agradecer por ser digno de poder viver a vida com Deus, de conhecer a Deus. Aliás, é um ato que eu faço em todo momento da oração, viu? Antes da missa, principalmente. Senhor, eu te agradeço por tu me dar a dignidade de ouvir a tua palavra, mesmo eu indigno, e inclusive celebrá-la na fração do pão e do vinho. Que tal a gente sempre tomar essa atitude de gratidão? Por isso está no comecinho da nossa novena essa gratidão. A gente pega o nome de alguns, mas é claro que quer agradecer a todos. Agradecendo da cidade de Poços de Calda, Minas Gerais, a nossa patrona, Maria Cristina Feitosa. Obrigado, Maria Cristina. Agradecendo também da cidade de Jundiaí, São Paulo, a Tereza Aparecida de Oliveira. Obrigado, Tereza. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ser providência de Deus para nós. De Monte Santo, Minas Gerais, minha linda Minas Gerais. A querida patrona Silênia Aparecida Rocha. Obrigado, querida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fortaleza, capital do Ceará. A Maria Francisca Stanislau. Deus te abençoe, Maria. Vamos mais um aqui da cidade de Serra Negra, que é interior, São Paulo. A Bárbara Brandão da Costa. Obrigado, Bárbara. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Estamos aqui para rezar. Trem bom a rezar. Eu te convido agora. Bora rezar. Oração inicial. Iniciemos a nossa novena, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos ao nosso bondoso Pai no céu, São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai, sob vossa proteção, a causa importante que vos confiamos. Para que tenham uma solução favorável. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós os pedimos, o Pai protetor da nossa, impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Meu filho, se estiveres doente, não te descuides de ti, mas ora ao Senhor que te curará. Afasta-te do pecado, reergue as mãos e purifica teu coração de todo o pecado. Livro do Eclesiástico, capítulo 38, versículo 9 e 10. Deus nos manda um recado direto e manda um recado direto de um modo muito especial àqueles que enfrentam, neste momento, a enfermidade. Ora a Deus, cuida da tua enfermidade. Muitos de nós passam diante da enfermidade um momento de negação. Aquele primeiro martírio que a gente sofre quando diante de uma doença que por vezes é incurável, crônica. Eu mesmo poderia citar as vezes que eu tive que começar a tomar, as vezes não, a vez que eu tive que começar a tomar um medicamento contínuo todos os dias. Eu parei diante do espelho e disse, olha, você agora tem uma doença crônica. E é um comprimidinho lá para evitar que a gente tenha picos de pressão e que já é bem próprio para quem tem a minha idade, etc e tal, e vive a correria. Mas o primeiro momento é sempre não admitir a doença. O primeiro momento é sempre negar-se a cuidar de nós mesmos e de nos amar, porque a gente parece que sente que o corpo da gente não corresponde mais àquele controle que a gente tinha, àquela força que a gente tinha. E ainda mais quando essas doenças são agudas, um câncer ou outras doenças que a gente poderia desfiar uma lista delas. E o Senhor nos dá um caminho prático. Ora, cuida de você. E nesse cuidar, nós não estamos falando de cuidar da doença. Quem cuida da doença são os nossos remédios, são os nossos médicos, os profissionais da saúde. Mas a doença que há em mim, não pode ser a doença em mim. Ou seja, nós não podemos deixar que uma doença de parte do nosso corpo, ou mesmo do corpo todo, ela contagie a nossa alma de desesperança. E aí, nasce um grande desafio a cada um de nós. A você que com as suas dores pode dizer, Padre, o Senhor não compreende o momento que eu estou vivendo. Padre, o Senhor está afastado. O Senhor não veste os meus sapatos. Não está na minha pele. Mas o que eu posso te dizer é, comigo levanta as mãos com esperança e com fé, e vamos seguir. E vamos seguir. Para que esta doença, inclusive, cure em nós, aquilo que nós ainda nem descobrimos que somos doentes. A impureza interior. Quantas doenças liberam em nós raivas, ressentimentos, inclusive para com Deus, descrença. Quantas doenças refletem em nós uma questão, eu não mereço isso. De fato, nenhum de nós merece doença, desde que Cristo levou ao penhor da sua cruz, do seu sofrimento, todos os nossos sofrimentos. Mas, por que ainda sofremos? Para jamais deixarmos de perceber e de aprender que somos limitados. E que só em Deus podemos encontrar as verdadeiras respostas em que procuramos. se você está enfermo, como a maioria de nós hoje tem algum tipo de enfermidade crônica, é aquelas que a gente tem que cuidar e não nos levam à morte necessariamente se cuidadas, com seu comprimidinho, com aquela prática de exercício, alguma coisa. Agudas aquelas que vêm e dizem, olha, coloco a minha vida em risco. Ambas, elas devem atingir o âmago do nosso ser, não para nos deixar revoltados, mas para despertar em nós uma pergunta. O que essa dor pode me ensinar e me fazer estar mais puro diante de Deus? Não desanime. Ergue as suas mãos comigo daqui a pouco diante do Santíssimo e peça a sua cura. Mas peça também que esta doença cure em você, talvez a mensagem que ela veio trazer e aquilo que ela vem despertar. Primeiro, talvez a nossa falta de fé. E segundo, o próprio Deus vai te revelar hoje, amanhã ou depois. Eu não estou brincando. E eu estou te chamando para uma experiência séria do amor de Deus e da sua verdade revelada em nós, apesar das nossas limitações. Rezemos mais um instantinho com São José. E depois, diante do Santíssimo, apresentemos nosso coração disponível a ser curado, inclusive nas coisas crônicas e agudas que temos. Ajudai-nos, São José. Amado Pai São José, acudir-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado. Por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus conquistou com o Seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora salvastes a morte e a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o Vosso constante cuidado, a fim de que, a Vosso exemplo e sustentados com o Vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do Céu Eu ouço os programas de São José, a novena de São José, todos os dias. Todos os dias eu ouço, bem do primeiro dia que começou, a novena que eu assisto, viu? Eu tenho um neto, ele estava desempregado. E eu pedi para São José interceder por ele e arrumar um emprego para ele. E ele arrumou. Já tem mais de mês que ele está trabalhando e eu fiquei muito feliz, muito grata, porque São José me ouviu as minhas palavras. E eu acredito muito no São José. Então, da agora para a frente, eu vou ser uma devota de São José. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Diante da cruz de Cristo, há sempre um dilema. Por que tamanha dor? Diante da proposta que São Paulo nos diz que a nossa cruz pessoal e o nosso sofrimento se aderem ao sofrimento de Cristo, a gente pergunta, Senhor, por que tamanha dor? Por que tanta despesa com tantos remédios? Por que essa doença crônica que ameaça a minha vida ou que já coloca um tempo determinado para a minha vida? Volte o seu olhar, Senhor. Jesus sacramentado, nosso Deus amado, junto com Maria Santíssima, nosso Paizinho no céu, seu Pai na terra, São José, para as pessoas que trazem esse sentimento neste momento agora. porque eu tenho certeza que o Senhor é o Deus que cura. E se não cura essa enfermidade, porque a enfermidade nos leva também ao céu, cura o coração daquele que na desesperança deste momento se afasta de ti, porque não sente e não vê os teus sinais. e eu peço, Senhor, humildemente, conforme a tua vontade, porque sou teu filho amado e sujeito à tua benevolência. Nós queremos estar longe do teu castigo e perto da tua graça. Dê sinais visíveis agora. Dê sinais de arrepio, dê sinais de coração palpitando a essas pessoas agora que estão absolutamente desesperançadas dentro dessa doença ou que rezam por pessoas que assim estão. Parece pouco, parece nada, mas esse é o sinal que ela precisa, o que ele precisa agora. Agora, como muitos estão dizendo, é esta palavra que eu precisava, Padre, nesse momento, o Senhor está falando para mim e é a você que eu falo. Mas não é o Padre, é o próprio Deus dizendo uma coisa, permite que eu te cure de dentro para fora. Porque muitas vezes essa enfermidade está para que eu faça hoje esta graça de te ter inteiro e inteira. E nessa água que nós colocamos na frente do televisor agora, e eu diante do Santíssimo, ela não é uma água representativa, é uma água curativa, porque lembra a eternidade que existe em nós desde o batismo. Se recebemos dos nossos pais o dom natural da vida, a animalidade, o ser Adão em nós, ou seja, a raiz adâmica, por esta água recebemos o DNA de Cristo da eternidade no nosso batismo. Por isso, no mais alto de nós, foi jogado esta água na nossa cabeça, para lembrar que o coração aberto de Cristo na cruz nos deu esta possibilidade. Se assim quisermos, se assim nossos pais levaram, estarmos abertos à fé. E crescer na fé é crescer em eternidade. é colocar este mundo em segundo lugar e Deus em primeiro. Por isso, Senhor, abençoai esta água criatura vossa, que a aspergida tomada nos cure, nos lave dos males deste mundo e nos conduza um dia à vida eterna, abençoando ela e a cada um de nós, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Contra as batalhas do desânimo, ajudai-nos, São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite Dia de graça e de bênção em que pudemos sentir a mão do Senhor a nos tocar, a nos arrepiar e, sobretudo, dar um sentido para aquele que estava sem sentido diante da sua doença crônica ou mesmo da sua doença aguda. Graças aos filhos e filhas de São José nós estamos aqui, especialmente aqueles que nos ajudam mensalmente se tornando patronos e patronas. Graças a você que está em casa e que reza conosco. Aliás, esse mês você já tem recebido em virtude do mês de março um mês consagrado a São José porque no dia 19 nós comemoramos o nosso patrono, você já recebeu certamente uma medalhinha. Aquela medalhinha com a imagem de São José que a gente tem no momento do início, quando eu convido para a novena que a gente tem naquele momento tão lindo ali diante do Santíssimo com São José. E eu quero te mostrar esse momento de graça que foi para mim momento em que nós abençoamos essa medalhinha que você já tem recebido aí em casa. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos, Deus de bondade e misericórdia que nos desse a capacidade de transformar as realidades da criação e desse também a cada criatura uma bênção especial. Dignai-vos, ó Pai, abençoar estas medalhas, criaturas vossas, para que sendo usadas, para que sendo guardadas, nos ensinem o caminho de São José, a sua maestria no silêncio, a sua maestria no serviço a nosso Senhor Jesus Cristo com a Virgem Maria. Por isso, pedimos a vossa bênção que cada um que recebê-la sinta também o poder que vem do céu pela intercessão de nosso Paizinho no céu, Pai na terra de Jesus, nosso bondoso José. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha que graça, olha que benção. E se você quer se tornar um filho e filha de São José e nos ajudar nessa missão de propagar a devoção de São José pelo Brasil através do canal da família, ligue para nós. 0 operadora 11 42 00 80 80. 0 operadora 11 42 00 80 80 ou nosso WhatsApp exclusivo 11 9 13 00 90 65. WhatsApp 11 9 13 00 90 65. Amanhã, você lembra de preparar o sal, hein? Que além de abençoar a água, nós exorcizamos o sal no nosso sétimo dia do ciclo novenário. E daqui a pouco, para quem está vendo a tarde, um pouquinho para quem está vendo de manhã, sete da noite no Santuário da Vida nós temos a missa. É a missa dos filhos e filhas de São José, como a gente faz todas as quartas-feiras por ocasião também da novena dos filhos e filhas, essa missa votiva para todos nós. Eu te espero e que Deus te abençoe. São José, nosso Pai do céu, vinde em nós, ó Senhor, das dificuldades em que nos achamos. Que ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em Irmã. São José, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Amém.